Bom dia, Pará. Oferecimento Fibra, para quem quer mais que um simples diploma. As imagens que vocês estão vendo são da nossa câmera panorâmica e mostram o tempo mais ou menos aberto. Já já a gente fica sabendo como vai ser a previsão para o dia inteiro. Agora vamos dar uma olhadinha no trânsito. Essa aí é a Pedra do Peixe, ali no Verupeso, as imagens são do CIOP. Trânsito tranquilo a essa hora da manhã. E veja na edição de hoje, passageiros de uma van e de um ônibus foram assaltados ontem no bairro do Jurunas, em Belém. Um cobrador ficou ferido. A polícia prendeu um homem dentro de uma agência bancária em Belém, quando ele tentava sacar dinheiro de uma conta que não era dele. As brigas entre estudantes dentro ou fora da escola fizeram mais de uma vítima na Grande Belém. Desta vez, uma aluna de Ananindeua, que foi agredida com golpes de faca por outro adolescente no bairro do Aurá. A polícia diz que a briga pode ter sido motivada por ciúmes, a confusão e gravar com o celular. No Nordeste do Estado, professores bloquearam a estrada que liga os municípios de Nhangapi e Curuçá para cobrar o cumprimento do plano de carreira da categoria e merenda nas escolas da cidade. O ato prejudicou o trânsito na região. O ato prejudicou o trânsito na região de Altamira, no sudoeste do estado. Ontem, terminou sem acordo com o que discutiu com o hospital. E olha que a obra já está pronta há um ano. Ainda na região de Altamira, a justiça determinou o desbloqueio da rodovia transamazônica, que foi fechada por índios, que protestam contra a empresa construtora da usina de Belo Monte. A ocupação chegou ontem, ao segundo dia. Amanhã, começa a funcionar em Belém um trecho do BRT. O primeiro corredor expresso de ônibus rápido da capital entra em operação em caráter experimental, depois de mais de quatro anos do início das obras. Os coletivos que vierem de Icoaraci ou Outeiro, deverão parar neste terminal em frente ao Mangueirão. Aqui, os passageiros poderão pegar outros ônibus expressos em direção ao centro da cidade, sem precisar pagar uma nova passagem. E você, quer saber mais sobre como vai funcionar o BRT? Mande perguntas para o nosso e-mail, bdp.tvliberal.com.br, para o 999430002 e para o aplicativo Você na TV Liberal. Você também pode mandar perguntas sobre doenças respiratórias que podem aparecer nesse período de mudança de clima. De que maneira podemos cuidar da saúde? Esse é o assunto do quadro Bom Dia Responde desta quinta-feira. Hoje também tem o dia de feira. Aproveitando que vai ter a Feira do Pescado em Belém, vamos saber as vantagens de comer um bom peixinho. No esporte, enfim, o Remo anunciou o novo técnico. É o carioca Valdemar Lemos, de 62 anos, que estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Anápolis de Goiás. Tudo isso você vê a partir de agora, aqui no Bom Dia Pará. Uma novela se arrasta em Altamira, sudoeste do Pará. A população quer saber quando o Hospital Geral da cidade vai começar a funcionar. Mas a pergunta continua sem resposta. Ontem teve uma reunião para discutir o assunto que terminou sem acordo. A obra está pronta há um ano. A reunião convocada pelo Ministério Público Federal... Afonso Bonifácio também de Barca Arena, belíssima foto. Temos também a participação do Guilherme Lopes, lá de Salinas. Ok, e o vídeo selfie? Você não vai pedir vídeo selfie para os telespectadores? Claro, lógico, é uma novidade. Você aí de casa pode participar comigo amanhã durante a previsão do tempo. Como? Manda um vídeo selfie para mim perguntando como é que vai ficar a previsão durante o fim de semana. Afinal, o Júlio está batendo na porta, já é agora, essa semana. Então manda, estou esperando pela tua participação. Manda para o aplicativo da TV Liberal, do Bom Dia Pará, que é o 9994300002. Ou também para o nosso e-mail, que é bdp.com.br. Acabou? Amanhã, eu e a Thaísa, a gente espera por você. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia. Bom dia para oferecimento Fibra, para quem quer mais que um simples diploma.